O vírus da febre amarela é transmitido unicamente pela picada de mosquitos em dois ciclos possíveis, o silvestre e o urbano. Nos dois casos, o vírus é o mesmo e os sintomas da infecção são idênticos. A diferença é o ambiente onde o ciclo se estabelece, os mosquitos transmissores e os animais vertebrados que podem adquirir a doença. No ciclo silvestre, mosquitos que vivem em florestas transmitem o vírus da febre amarela para macacos ou humanos que frequentarem aquele ambiente. Os macacos não transmitem a doença para os humanos. Os responsáveis pela transmissão no ciclo silvestre são os mosquitos dos gêneros hemagogos e sabetes. Os vetores mais importantes da febre amarela silvestre são os mosquitos do gênero hemagogos. Hemagogos de antinomes e hemagogos leucocilenos. São mosquitos bem diferentes, como vocês podem perceber morfologicamente. Aqui nós vemos o hemagogos de antinomes. É um mosquito com um aspecto bem brilhante, com as camas no corpo com brilho metálico, azul, verde, violeta. Ele tem um aspecto no abdômen também, no final do abdômen, ele tem um abdômen um pouquinho pontiagudo. Já o hemagogos leucocileno, ela é morfologicamente bem diferente do hemagogos de antinomes. Ele tem o corpo coberto por escamas escuras e prateadas. É um mosquito bem preto e com um desenho em forma de uma linha na parte dorsal do tórax e duas faixas laterais paralelas na parte lateral do tórax do mosquito. Embora seja bem diferente morfologicamente, são duas espécies com hábitos semelhantes. São mosquitos silvestres, habitam matas e florestas, mas podem também chegar, às vezes, próximo ao peridomicílio, ou próximas casas, nas casas que são já mais próximas à mata mesmo, ainda no ambiente rural ou silvestre. Esses mosquitos possuem hábitos diurnos. Eles fazem a sua postura, quer dizer, colocam seus ovos em recipientes naturais, que são ocos de árvore, bambus. Não colocam os ovos diretamente na água, colocam na superfície interna desses criadouros. E eles têm uma característica bastante importante epidemiologicamente, que é a resistência à dissecação. Quer dizer, esses ovos permanecem viáveis durante meses até e podem até ficar em uma situação quase secos e os embriões ainda continuam viáveis, vivos ali dentro. E no momento que vem a chuva, que enche esses criadouros, esses recipientes, as larvas eclodem, os ovos eclodem quase todos ao mesmo tempo, o que faz com que aumente a densidade populacional dessas espécies. Esse desenvolvimento de ovo adulto dura, em média, 10 dias, de 7 a 10 dias. E esses mosquitos vivem cerca de 30 dias. Somente as fêmeas se alimentam de sangue, os machos não. Portanto, somente as fêmeas são capazes de transmitir o vírus. Outro grupo também importante na transmissão da febre amarela silvestre é o gênero Sabetes. Essas espécies, como a gente viu no hemagógico de antinomes, apresentam um corpo coberto por escamas também de brilho metálico, azul, verde, violeta. Elas podem apresentar essas estruturas na perna, que são remos, chamamos de remos, que são escamas eriçadas, ou não, como nessa daqui. Uma característica marcante nesse grupo é que as pernas posteriores, durante o pouso e até no voo, as pernas posteriores dos adultos ficam voltadas para cima e para frente. Eles também são mosquitos diurnos, têm sua atividade durante o dia. Mosquitos, como já disse, silvestres, habitam as matas e florestas, bem restritos a esse ambiente. São mosquitos que fazem a sua postura também em recipientes naturais, ovos de árvore e bambus, mas diferentemente dos hemagogos, os ovos são atirados nesses criadores, os ovos são colocados diretamente na água, eles têm que estar em contato com a água. Se ficar em um ambiente seco, eles ficam inviáveis, os embriões morrem, então tem uma biologia diferente. E eles têm um ciclo de vida também mais longo. De ovo adulto, normalmente, se leva em torno de 30 dias. E durante a vida do adulto também, eles são mais longevos, vivem mais, cerca de 50, 60 dias. As espécies de sabetes, da mesma forma que espécies do gênero hemagogos, somente as fêmeas se alimentam de sangue, portanto, são elas as responsáveis pela transmissão do vírus. E também, semelhantes às espécies de hemagogos, os sabetes são encontrados normalmente na altura da copa das árvores, se alimentando de macacos, mas também podem estar a nível do solo e se alimentar de humanos que estejam nesse ambiente. Já o ciclo urbano da febre amarela começa quando um ser humano doente é picado por um mosquito que habita as cidades, o Aedes aegypti, mesmo vetor de dengue, zika e chikungunya. O Aedes aegypti não penetra no ambiente silvestre. Ele é um mosquito doméstico, então não tem como ele adquirir a febre amarela num ambiente selvagem, e sim os humanos trazerem a infecção para o ambiente urbano. Se tem ideia de que, pelo menos na década de 50, em Trinidad, já no final do século passado, início desse século, tanto no Paraguai quanto na Bolívia, de processos que seriam de reurbanização da febre amarela. Ou seja, seria um indivíduo em viremia, ou seja, que está a quantidade elevada do vírus circulante no sangue, se deslocar para uma área urbana, ainda nesse período, e ele chegar numa área onde existem muitos Aedes aegypti, uma densidade populacional elevada desse mosquito, e que essa população de mosquitos seja suscetível e competente para a transmissão. Ou seja, seria um humano que teria importado para esse local urbano o vírus no seu organismo, e a partir dali o Aedes aegypti transmitiria para outros humanos. Nós fizemos um estudo recente com algumas populações de mosquitos, Aedes aegypti e Aedes albopictus, que é um outro mosquito também invasor do nosso continente, e de mosquitos silvestres, hemagogos e sabetes, um estudo experimental, para verificar se esses mosquitos eram capazes de transmitir a febre amarela. O que nós verificamos é que o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, mas principalmente o Aedes aegypti, como era de se esperar, é competente para transmitir. Ou seja, as populações brasileiras do Aedes aegypti, inclusive principalmente do Rio de Janeiro, eram capazes de transmitir o vírus. Esses resultados sugerem que, numa coincidência, no tempo e no espaço de um humano com viremia e Aedes aegypti em abundância, haveria o risco de reurbanização da febre amarela no Brasil. Esse risco é tão maior quanto menor for o número de pessoas vacinadas e maior a densidade de mosquitos. E o risco é tão menor quanto quanto mais gente se vacina e menos Aedes aegypti tem. Então, controlar o Aedes aegypti e vacinar a população, essas duas ações evitam a reurbanização da febre amarela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto